Lucas ZS Vou tratar essa cavalona, igual cavala Vou tratar essa cavalona, igual cavala Vim no rabão, tô machucotaz Vim no rabão, tô machucotaz Vim no rabão, tô machucotaz Eu vou cuspir para o machucar Deixa a Jota deslizando com o meu boneco Eu vou cuspir para o machucar Ela quer arrumar conflito com o Lucas ZS Essa nota lascada Ela quer arrumar conflito com o MC Burak E DJ Lucas Vamos maltratar essa safada Põe na Jota, eu mato com a piroca na cara Eu vou cuspir para o machucar 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 Solta a putaria, porra Solta a putaria